A japonesa Sony acaba de lançar um pacote família do Playstation 4. Chamado de Playstation 4 Megapack Family, o conteúdo virá com um Playstation 4 com HD de 1TB e os jogos Crash Bandicoot N, Sane Trilogy, Spyro Renate Trilogy e Ratchet & Clank. Além disso, há um voucher com conteúdo bônus para Fortnite, com um traje, um acessório para as costas e 2.000 V-Bucks, que é a moeda usada no jogo. O pacote também inclui três meses de assinatura do Playstation Plus, serviço que oferece dois jogos gratuitos por mês, partidas multiplayer online, ofertas na PS Store e 100 GB de armazenamento na nuvem. O pacote família já está à venda e custa R$ 2.400. O pacote família já está à venda e custa R$ 2.400.